Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético negocia paradeiro de Pedrinho até o final da temporada com compromisso inicial até meados deste ano, Galo quer estender o contrato com o atleta até o final da temporada, com opção de aquisição dos direitos econômicos. Ele acredita na alta liderança do Atlético, disse. Depende de mim, não vou poupar esforços, para manter o Pedrinho no Atlético. Dei minha palavra ao Sérgio, presidente do Atlético, e ao Rodrigo Caetano. Hoje é um cara que posso dizer que é meu amigo. É um cara sério e correto, disse o I Dantas. Pedrinho no Atlético Pedrinho, peça importante do elenco do técnico Cuca, e agora com o argentino Eduardo Codete, fez 22 jogos pelo Galo com 11 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.